A cláusula de barreira, regra que limita o avanço de candidatos para fases posteriores nos concursos públicos, pode ser extinta no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada durante a audiência pública das comissões de segurança e dos servidores públicos da LERJ, que discutiu a falta de efetivo e o aumento no número de vagas para o concurso da Polícia Civil. Em fevereiro deste ano, foi realizado o último concurso para a instituição, com a oferta de 400 vagas imediatas para os cargos de auxiliar e técnico de necropsia, investigador, inspetor, peritos e delegados. O déficit na corporação, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, é de aproximadamente 4 mil policiais. Com o intuito de formar um grande cadastro de reserva, o desejo dos parlamentares é para que todos os candidatos que atingiram a pontuação mínima nas provas discursivas sejam habilitados para a realização do TAF, o teste de aptidão física. As vagas para inspetor tiveram mais de 55 mil candidatos e 3.164 aptos para a realização do TAF. Porém, apenas 2 mil foram convocados devido à chamada cláusula de barreira, um mecanismo previsto no edital do concurso para afunilar o número de aprovados. O presidente da Comissão de Segurança, o deputado Carlos Augusto, fez um apelo para que o projeto de lei que acaba com as cláusulas de barreira seja votado pela LERJ. O parlamentar também fez questão de exaltar a união do poder legislativo na construção da proposta. Essa audiência aqui foi uma maneira de nós nos organizarmos no sentido de documentar as nossas demandas, colocar para frente aquilo que já está pronto de documento, colocar para frente aquilo que está pronto de projeto, unir as autoridades, isso é essencial, sem vaidade, união, unir as pessoas interessadas para que a gente possa, com organização, chegar ao nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? A quebra da cláusula de barreira. Chamar todos. Não tem negócio de desculpa de regime de recuperação fiscal, porque não aumenta o número de vagas. Por enquanto, que eu também estou brigando por isso. Isso é apenas para que eles possam ficar aptos para serem chamados à medida que as vagas forem aparecendo, que aumente o número de vagas. Então, é essencial para a Polícia Civil. A Polícia Civil precisa muito mais deles do que eles agora de nós. Entendeu? Isso é atendimento ao público. Isso é investigação na veia. Isso é fazer com que o cidadão seja bem atendido. Líder do governo na LERJ e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco se comprometeu a emitir parecer favorável quando a proposta de extinguir as cláusulas de barreira for colocada em pauta. E prometeu conversar diretamente com o secretário de Estado da Casa Civil para que os 3.164 aprovados sejam convocados para a realização do TAF. O parlamentar fez questão de lembrar que, inicialmente, o edital do concurso previa apenas a convocação de 100 candidatos para fazerem os testes físicos. E que, graças a uma decisão do governador Cláudio Castro, o número foi elevado para 2 mil vagas. A gente está discutindo agora na casa tanto a lei orgânica como a readequação dos quadros, o que significa um aumento efetivo no salário do policial civil. E esse é um outro tema. Eu fiz um compromisso aqui de dar pela constitucionalidade no projeto que fala sobre a queda da cláusula de barreira, que já é um avanço. Agora, discutir efetivamente o número de vagas, esse é um outro ponto que eu acho que requer um pouco mais de estudo da Casa Civil, da Fazenda. E o meu compromisso é o debate. Nós vamos derrubar a cláusula de barreira e vamos debater para tentar achar o melhor número possível para atender esses concursantes. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, anunciou durante a audiência que, na próxima quarta-feira, o projeto que extingue as cláusulas de barreira de todos os concursos públicos do Estado será colocado em pauta. Autores da proposta que dá fim às cláusulas de barreira, os deputados Rodrigo Amorim e a deputada Marta Rocha, falaram sobre o déficit no quadro da Polícia Civil, que atualmente conta com cerca de 8 mil servidores para atenderem os 92 municípios do Estado e como a aprovação do projeto pode ser importante para o fortalecimento da corporação. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do déficit de pessoal da Polícia Civil, a Polícia Civil hoje tem pouco mais de 8 mil pessoas trabalhando. A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro tem mais de 7 mil guardas municipais. Esses 8 mil profissionais da Polícia Civil atendem a 92 municípios. Nós estamos agora realizando concursos públicos para vários cargos da Polícia Civil. Então, não tem lógica que nós estabeleçamos cláusulas de barreira para a continuidade das provas, como a prova física. Então, o nosso entendimento, e esse é o fruto do nosso projeto, é que todos aqueles aprovados na prova de conhecimento façam a prova física, que é o denominado TAF, e em seguida estejam habilitados a serem chamados e sejam convocados tão logo surjam a vacância em razão da morte ou em razão da aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a ilegalidade da cláusula de barreira. Há um projeto de lei que foi agora anunciado pelo presidente, que virá a pauta na próxima semana, extinguindo a cláusula de barreira de uma vez por todas no Rio de Janeiro, que certamente será um avanço para o concursado, no sentido de que possamos garantir, em primeiro lugar, o aumento no efetivo da tropa da Polícia Civil, que tem um déficit operacional muito grande, e, sobretudo, a segurança daqueles que têm os seus sonhos dedicados, que fizeram concurso, foram aprovados e têm a missão de servir ao Rio de Janeiro.